Foragido do Ministério Público Mineiro, foi recambiado do sistema prisional no estado do Pará para o Serespe, em Patinga, um idoso sentenciado por crimes sexuais cometidos contra crianças da região. O homem de 70 anos, que estava foragido, ainda tinha cumprir 11 anos de pena por crime sexual cometido contra crianças em ferros. A Gisele Ferreira traz os detalhes. Saulo, este idoso de 70 anos já se encontra no Serespe, de Patinga. Ele estava preso na cidade de Redenção, no estado do Pará, desde março deste ano, porque ele havia fugido da comarca de Patinga após a polícia descobrir que ele era suspeito de estupro de vulnerável contra uma menina de 9 anos, que é neta da mulher com quem ele tinha um relacionamento à época. Este fato, este crime, aconteceu em 2020. Inclusive, as investigações apontaram que esta mulher, de 52 anos de idade, seria conivente com a prática de estupro de vulnerável cometida pelo companheiro dela, o idoso de 70 anos. Isso contra a própria neta, Saulo. Esta mulher, inclusive, já foi julgada e condenada a mais de 24 anos de prisão. O Ministério Público apurou ainda que este mesmo homem responde por outro estupro praticado no estado do Rio Grande do Sul, nos anos 2000. Agora a gente vai aguardar todo esse processo até o homem ser julgado. Saulo.